Você tá incomodando bastante uma pessoa que mora na sua rua e eu vou te revelar o porquê. Redobre muito a tua atenção pra essa revelação, quarta-feira 25 de outubro. Tem uma pessoa que não consegue esconder o incômodo. Tem uma pessoa que tá incomodada, faz cara feia quando te vê passar na rua e tem um porquê. Escuta, uma pessoa que mora na mesma rua que você. Você tá incomodando e tá incomodando muito o teu nome, tá sendo servido no café da manhã dessa casa, no almoço do dia e na janta da noite. É de arrepiar o corpo todo. Fica aqui com o profeta, eu vou entregar o mistério todo. Jeová, é forte. Chega a gelar a espinha do profeta, essa é a revelação. E não adianta querer fazer cara feia porque Deus é contigo. Eu já vou avisar. Eu não tenho papa na língua, Deus te escolheu pra viver o extraordinário. Queira alguém ou não, ô Glória. Tá entendendo esse mistério aqui? Tu sabe quem que é. Porque tu já sentiu uma energia negativa. Já coloca seu nome aqui que eu vou orar por você. Vou te dar características e detalhes. Fica aqui comigo. Essa pessoa não suporta olhar pra você. Coloca o nome aqui que eu vou orar por você. Aproveita, dá o coração pra fortalecer o profeta, estrela e o mimo pra impulsionar. Não se esqueça de no maisinho me seguir. Essa pessoa não consegue absorver que você está à frente dela. Essa pessoa não consegue aceitar que você é diferente. Essa pessoa não consegue engolir o tamanho do teu Deus. É uma pessoa que tem até a fé diferente da tua, sabe? Até recorre a outras coisas espirituais que não é o Deus que você serve. E a verdade é uma só. Deus é contigo. Teu santo é forte. Deus está na tua vida. Você tem prosperado. O teu brilho próprio incomoda essa pessoa. Por natureza, a tua essência, o teu brilho incomoda ela. Porque a luz ofusca as trevas. A luz destaca-se nas trevas. E as trevas ficam coadas, ficam com raiva. E essa pessoa, ela já te praguejou. Essa pessoa, ela... Essa pessoa já tentou jogar praga. Essa pessoa já tentou agir com maldade, com maleficiência. Só que essa pessoa não tem sucesso. Essa pessoa o que mais quer é que você se mude daí. Mas ela não vai conseguir porque operando Deus ninguém impedirá. Escuta com atenção. Deus é na tua vida. Deus é tanto na tua vida Que até o que era pra dar errado vai dar certo. Deus é tanto na tua cabeça Que até o que era pra dar errado vai dar certo. O que era pra ser motivo de dor, de lágrima e de perca na tua vida Vai se reverter em dupla honra. E digo mais Se tentar contra ti, Deus coloca no leito Porque Deus é justiça também. Deus é amor, mas Deus é justiça. E manda te dizer, Senhor, fique em silêncio. Que eu vou te justificar Nessa rua e nesse bairro. Oh, glória.